Tio, quanto tá a caneta verde? Card Fosk aqui na banca, um real com quarenta palites de Fosk. Deixa eu fazer minha propaganda antes de falar da caneta verde. Então a caneta verde tá dois reais, mas se levar duas eu faço por quatro reais aqui na banca. Mas só que tem um problema. No lugar da caneta verde eu só tenho azul, porque a caneta verde não tem aqui na banca não. Porque eu não vendo caneta verde, a caneta azul é melhor que a verde ainda, porque ela serve pra mais coisas, né? E você pode ainda usar pra colorir qualquer coisa que você quiser colorir, mas tem que só colore de azul, né? Mas, porque não compensa vender caneta verde aqui na banca. Porque vai vender uma hoje, outra daqui a seis meses. Ou então, nem hoje vai vender, vai vender uma daqui a seis meses. Ou pior ainda, quando eu for vender uma daqui a seis meses, pode ser que a tinta já esteja secada. Então, não é compensador vender caneta verde? Por enquanto a mente não, aqui na banca. Então, no lugar da caneta verde, você pode levar essa caneta azul. Eu não posso vender caneta verde aqui no momento e ficar com pré-jú. Ninguém tá querendo pré-jú, né? Quem quer pré-jú? Ninguém!